Hoje de manhã, como eu disse no começo do balanço, a Prefeitura de Varginha fez uma entrega simbólica de armamento letal para a Guarda Civil Municipal. É que a partir de agora, os guardas poderão andar pelas ruas da cidade com pistolas .40 e espingadas calibre .12. Munição e coletes balísticos também foram entregues à corporação. Nossa repórter Lúcia Ribeiro acompanhou a solenidade. Vamos ver a reportagem. Balança aí. Ao todo, a Guarda Civil Municipal recebeu 60 pistolas .40, 5 espingardas calibre .12, muita munição e 90 coletes balísticos. Mas para chegar até a data de hoje, com a entrega desse armamento, pelo menos 60 guardas civis municipais já vem há algum tempo, passando por um processo obrigatório. Todos eles realizaram testes psicológicos e também participaram de aulas teóricas e práticas, para aprender a manusear de forma correta e segura armas longas e curtas. Após a aprovação da Lei nº 13.022, lá em 2014 e em 2018, nós começamos um acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, onde foi permitido que a Guarda pudesse iniciar os trâmites para trabalhar armado. Então, após o exterior, nós fizemos o teste psicológico e fizemos um curso de formação para a formação dos agentes e hoje está concretizando aí esse trabalho que foi feito aí para a gente estar trabalhando armado. De acordo com o prefeito, a medida também vem para integrar e somar força para os órgãos de segurança que atuam em Varginha, dando ainda mais autonomia para a Guarda Municipal. Nós temos tido muito furto, muitas questões nas UBS, nas escolas, rodoviária, enfim. E eles cuidando desse patrimônio, sem uma arma, sem nada, chega qualquer infrator, eles não têm nem como resolver o problema no primeiro momento. Então, a gente está entendendo e entendemos isso, que esse armamento vai dar segurança para eles como guardas e também para as pessoas que vão frequentar aí essas nossas instituições, os nossos prédios. Hoje, a GCM é composta por 80 guardas, número que deve mudar, já que a estimativa é que o efetivo aumente a partir de janeiro do ano que vem. Nós estamos contratando aí, ou melhor dizendo, nomeando mais 40 profissionais, deverão ser nomeados até o começo do ano, para a gente melhorar também a questão do trânsito. Não adianta nada a gente estar fazendo as rotatórias, cuidando direitinho dessa infraestrutura, se nós não temos também quem fiscaliza, quem disciplina esse trânsito. Então, nós vamos ter aí em torno de 120 guardas. E Varginha não é a única no sul de Minas. Outra cidade que também já conta com guardas armados, circulando pelas ruas, é o Fenas. Por lá, a implantação do armamento começou a valer em agosto de 2019. É de suma importância que eles possam trabalhar bem, em prol da população, né? E quanto mais, agora vão ser, como disse o prefeito Verde Lúcio Melo, vão ser nomeados mais 40 guardas, né? Para a segurança da cidade. O pessoal fala assim, nossa, mas já tem 80, vem mais 40. Ô, gente, vocês têm noção o tanto que a cidade tem crescido? O pessoal fala assim, muito se fala assim, ah, mas antigamente, 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 a gente tinha 70 mil habitantes, passou para 80, para 90, para 100, 120, 130, quer dizer, só crescendo. Fora a quantidade de pessoas em trânsito na cidade. Cerca de 150 mil pessoas em Varginha por dia, contando com os moradores. Então, é muita gente, né? A cidade tem crescido cada vez mais. E o pessoal, muitas vezes, pergunta para o município, ô, Tibé, me fala uma coisa, Tibé, mas a Guarda Municipal está trabalhando ali, precisa de treinamento? Precisa, sim, tem feito um bom trabalho, um excelente trabalho a Guarda Municipal, juntamente aí com a Polícia Militar, né? Os nossos queridos bombeiros, a Polícia Civil, Polícia Federal, isso mesmo, para dar baixa na criminalidade. Parabéns aí, viu? Parabéns aí, viu?